Sim, galera! A Princesa Exastrada 2 chegou e olha só essa carta que linda! A gente superou o primeiro livro, hein? Olha só essa perfeição! E hoje eu vou contar pra vocês todos os detalhes desse segundo livro e responder a maior pergunta de todos. Será que vai ter a Mora e o Scorpio? Fica por aí que eu tenho fofoca. E o livro já tá disponível pra pré-venda com dois brindes exclusivos. Esse baita pôster perfeito da Mora autografado por mim. Sim, gente! Eu autografo um por um e ainda jogo um cheirinho cheiroso pra vocês. Olha só eu fazendo aí autógrafo e tacando perfuminho. Junto com esse cartaz de procurada da Rainha Noturna autografado pela própria vilã. Mas isso mesmo! São dois brindes lindões vindo diretamente de Florencia pra vocês. Então se você já quer garantir, corre pra Amazon e pro link que tá aqui na descrição. Ano passado o livro não tinha fãs ainda e os brindes esgotaram super rápido, então imagina esse ano. Então já corre pra garantir o seu e não ficar sem porque as unidades são limitadas, então quando acabar, acabou. E se certifica que você tá pegando essa versão aqui que tem o brinde escrito com brinde. É só clicar aqui no link aqui debaixo. E bom, hoje eu vim contar pra vocês mais a fundo sobre o Diário de Uma Princesa Desastrada 2. Contar a sinopse e apresentar os novos personagens pra vocês. Porque já adianto, esse segundo livro superou em tudo o primeiro. A capa, as artes, a história, as reviravoltas, tudo. Então se você amou o primeiro livro, se prepara que com esse você vai surtar ainda mais. Só vem comigo. E esse segundo livro também foi ilustrado pela Renata de Souza, a Rei Yumi Art. Vou deixar o Instagram dela aqui debaixo pra vocês. Porque ela simplesmente arrasa. Ela simplesmente consegue entrar em Florencia comigo e desenhar tudo exatamente do jeitinho que eu imaginei. Então Rei é maravilhosa e a gente arrasou muito nas artes e todo, sabe, visual desse segundo livro. E esse segundo livro se chama O Diário de Uma Princesa Desastrada 2, O Segredo das Flores. E bom, aqui em Princesa Desastrada 2, Dona Amora vai ter que lidar com seus poderes que retornaram lá no final do primeiro livro. E já adianto, os poderes são poderosos, perigosos e incontrolados. Tudo parece melhorar quando a Amora ganha de um amigo um presente inesperado. E eu sei que você sabe de quem é esse colar. Pois é, a Amora ganha isso. Como agora a Florencia tá repleta de novos poderes, a Rainha Estena criou uma nova escola. A escola Floripondes de novos poderes. A Amora acha que vai ser incrível, que ela vai finalmente aprender a usar sua magia, que vai pra uma escola mágica igual a Olivia. Pois é a vida da Amora, né, gente? Ou seja, só derrota. Isso porque quanto mais a Amora descobre sobre essa escola, mais as coisas vão ficando perigosas. Em casa, as coisas também vão de mal a pior. A Grande Rainha Edmina agora mora no castelo e faz de tudo pra controlar a Princesa Amora com todas as forças. Mas a Amora não vai com a cara dela e vai fazer de tudo pra descobrir os segredos que a Antiga Rainha esconde. E não são boas. Tudo pior é de vez quando surge o boato de que a terrível vilã Rainha Noturna retornou. Sim, gente, esse é o cartaz de procurada que fica espalhado por toda a Florentia. Então é um item que sai diretamente do reino. Sabe, brinde mais perfeito impossível. E o pior de tudo, agora a Rainha Noturna tem o poder de mudar de forma. Então a Amora não pode confiar em nada nem ninguém. As coisas não tão fáceis pra Amora. Peraí, gente, tem alguém me ligando. Olá, Maid. Você não achou que eu voltaria, né? Mas eu estou de volta e as coisas em Florentia estão prestes a ficar ainda mais perigosas. Avise a nossa princesa Amora pra tomar cuidado. Florentia me transformou em uma vilã. E agora eu vou assumir o meu papel. Gente, a Rainha Noturna não tá pra brincadeira. Mas o que será o segredo das flores? E como que isso se conecta com tudo? Só lendo pra descobrir, mas como esse é o diário da princesa mais desastrada de todas, você já pode esperar. Nada acabou como planejado. E uma coisa que eu posso adiantar pra vocês é que esse livro tá cheio de reviravoltas do início ao fim. Nele vocês vão descobrir mais a fundo a história e o passado do Scorpio, que eu sei que é o queridinho de um monte de vocês. Vocês também vão descobrir mais a fundo sobre a Amora e o grande mistério dela ter o cabelo roxo. E mais a fundo sobre os segredos do reino de Florentia também. Esse livro tá simplesmente bombástico do início ao fim e vocês vão ser pegos de surpresas o tempo todo. E antes da gente prosseguir aqui com os novos personagens e mais segredos, deixa eu comentar com vocês sobre os detalhes da capa. Porque essa é a capa do primeiro livro e eu queria que tivesse essa mesma vibe pra toda coleção ficar combinando. Só que eu pensei, nossa, se tiver daqui uns 3, 4 livros, vai ficar muito difícil de inovar nessa pose da Amora Fultuando. Então eu e a Renata tivemos a ideia de dar um tchonanã a mais na capa e abrir esse portalzinho no meio pra gente incluir ceninhas. E assim nasceu a ideia dessa segunda capa e olha só que coisa mais perfeita, gente. Eu não canso de olhar pra essa capa. E assim como a capa do primeiro livro, a gente tem vários objetos aqui ao redor que tem tudo a ver com a história. E aqui temos essa criaturinha que se chama Fadas Ácula, que são mini criaturinhas aladas e que são guardiões da escola Floriponde de Novos Poderes. E esse bolinho que vai causar muita confusão e quando eu digo confusão, é muita confusão mesmo. A Amora nunca mais vai querer comer um docinho que ela não sabe o que que é. Aqui temos o colar do Escórpio, que eu acho que vocês já perceberam que é importante. E aqui a carta da escola Floriponde de Novos Poderes. É isso, gente. Apenas a capa mais lindinha do mundo, sim. Já o verso desse jeitinho, seguindo a vibe do primeiro livro e com os personagens principais aqui atrás, que já já eu falo sobre ele. Porque antes eu tenho aqui uma coisa inédita pra vocês que eu ainda não mostrei em nenhum outro lugar. As outras versões da capa que foram descartadas. Bufem os tambores porque temos 3, 2, 1, pum! Essa versão aqui que é igual, só tem mais alguns objetinhos aqui que tem a ver com a história. E a Amora com uma pose diferente. Mas eu achei a pose da capa oficial muito mais assim, sabe, misteriosa. E a gente também fez uma capa totalmente a vibe do primeiro livro. Então, tchutchum, pum! Gente, olha isso. Imagina a minha indecisão entre essas duas capas perfeitas. Eu fiquei uma semana em, assim, surto. Mas como eu disse, eu acho que daqui aos livros ficaria muito difícil inovar as poses da Amora flutuando, sabe? Tipo, flutuando de cabeça pra baixo, flutuando, sabe? Não tem como inovar muito. Então, com essa nova estética, fica mais fácil de colocar as ceninhas no meio. Dá pra gente colocar cenários e até outros personagens ao lado da Amora. Amei. Porque imagina assim, gente. Um livro que aparece o aniversário de 15 anos da Amora. Aí tem na capa ela dançando com o príncipe dela. Que eu sei que você pensou no Escórpio. Para de ficar pensando nisso. Mas é isso. Fiquei com dó de descartar essas outras ideias lindas. E agora, seguindo aqui com a história. Porque uma coisa que muita gente me perguntou é se nesse segundo livro teria um salto temporal. E a resposta é não. O livro 2 começa exatamente onde o primeiro livro terminou. O livro 1 acaba lá no Natal, no dia 25 de dezembro. E esse segundo livro já começa em janeiro. Então passaram assim poucos dias. Então todos os personagens têm a mesma idade ainda e a mesma aparência. Exceto a Olivia. Isso porque a Olivia fez 9 anos no dia 28 de dezembro. Mas, né, como o reino estava aquele caos, não teve uma festa de aniversário. Tadinha do ícone. Mas Dona Olivia chiquérrima está com visual noce. Gente, olha isso. Princesa Olivia está de volta ainda mais sabulosa e purpurinosa do que nunca. E aprontando ainda mais também. E sim, gente, ela tem mexinhas rosas. Ícone que já está aqui preparadíssima para assistir Barbie. E outra coisa incrível que eu preciso fofocar com vocês é que aqui no segundo livro a Amora vai conhecer novas pessoas. Começando pelo Léo Flores, irmão mais velho da Lila. O Léo é mencionado no primeiro livro um pouquinho, mas é que ele é um dos personagens mais importantes. A Amora, por razões misteriosas, acaba invadindo o quarto do Léo e ali se esbarra com todos os mistérios que ele esconde. Isso porque o Léo ama pesquisar os segredos de Florentia e tem um quarto digno de super espião. Com mapas, livros e pesquisas espalhadas por todos os campos. Nem a Lila sabe o que o irmão pesquisa tanto. Mas tudo que eu digo é que as coisas que o Léo sabe vão fazer o mundo da Amora virar de cabeça pra baixo. E também temos a professora Alamanda que eu tenho certeza que vocês vão amar. Ouvisó. Ela é uma sereia que dá aula na escola Floripondes e é professora de controle de magia. A Alamanda é tão desastrada e atrapalhada quanto a Amora, o que faz a princesa logo se identificar com ela. Ela também tem um coração enorme e vai fazer de tudo pra ajudar a sua aluna Florentina a entender mais sobre os seus próprios poderes. Ela não sabe quem a Amora é e só conhece ela pelo disfarce de Florentia. Mas uma coisa que vocês vão amar sobre a Alamanda é que ela ama colocar a Amora e o Scorpio junto. E falando desses dois, gente, eu preciso aqui admitir um negocinho. Rufem os tambores porque sim, nesse livro teremos mais cenas rufinhas entre a Amora e o Scorpio. Sério, tem umas cenas que vocês vão surtar muito. E nossa próxima personagem é a Saad, que vocês também vão amar ela. A Saad é uma garota misteriosa e um tanto quanto sombria que de repente aparece na nossa escola da Amora. Justamente quando a ameaça de um novo ataque da terrível vilão começa a rondar pelo rei. Então será que a Saad tem alguma conexão com a terrível vilã de Florentia? Ou seria só a Neura da Amora mesmo? Bom, tudo que eu digo é que a Saad tem momentos incríveis e faz a Amora sentir pela primeira vez um silminho do Scorpio. E por fim temos a Gran Rainha Edwina que como você já vira, chegou no castelo pra espalhar o terror. E a Amora não vem com a cara dela. Ela era a rainha anterior do reino de Florentia e como ela dizia não ter herdeiros, ela treinou a Orfã Estena pra se tornar uma rainha. Transformando uma camponesa em rainha. Aliás, tem a história completa da Estena aqui no canal, vou deixar nos cards pra vocês. E em Princesa de Estrada 2 vocês vão conhecer mais a fundo sobre Edwina e todos os segredos. Porque o que não falta nesse livro é segredo. Lembra que eu comentei que a Amora tem uma escola nova? A Escola Floripondes de Novos Poderes. E essa escola é um dos meus lugares favoritos de Florentia. E nedíssimo aqui pra vocês, porque eu também não revelei isso em nenhum lugar ainda. Que eu vou apresentar pra vocês os professores dessa escola. Ou seja, mais possibilidades aqui de serem a Rainha Noturna disfarçada. Que endo de nervoso. Não vou dar muito detalhes sobre eles, pra vocês conhecerem mais a fundo do livro. Só vou apresentar a carinha de cada um, pra vocês verem eles coloridos também. Começando pela professora Clarineta Limão. Ela é o ícone. Sabe o Fofocas da Torre? Ela que é responsável por ele. Professor Ignacio Pavão. Cheio de classe chiquérrimo. Professora Auruna Opala, que é um amor de pessoa. Aliás, a Auruna tem um segredo muito fofinho. Na verdade, o segredo é da assistente dela. Que eu vou deixar vocês descobrerem no livro. E o professor Cactus da Arbustos, que é muito chato. Nem a Mora, nem a Lila vão com a cara dele. Isso porque ele só fica competindo com o doutor F. Mendes, que é o pai da Lila. Pra você ter ideia, ele conseguiu deixar uma aula de unicórnio chata. Quem é que consegue isso? Ele consegue. Também temos mais uma matéria e um professor secreto, que eu não vou revelar aqui. Vocês vão ter o choque no livro. Porque é chocante. E traumatizante. Amora que eu diga. E, Meide, todos os personagens do livro 1 estarão de volta nesse livro. E rufem os tambores, porque... Sim. Só um personagem que aparece no livro 1 não estará aqui no livro. Mas vou deixar aí no suspense. Que sabe a bendita da coral? Pois é. Ela está de volta para o tormento de Amora. E o fofinho do Arthur, gente. O crushzinho da Olivia. Também. E, claro, o meu personagem favorito de todos, Floreante Viajante. Meu chuchu. Ele vai ter ainda mais participações nesse segundo livro. E digamos que ele seja o pilar dos grandes acontecimentos dessa história. Sim, gente. Vocês vão descobrir o passado do Floreante Viajante. E é de pipocamente. Só sei que esse livro está bombástico. E por mais que vocês fiquem fazendo teorias, vocês não vão chegar perto da... Sabe? Da bombasticidade que está essa história. Porque, gente, eu me superei. Quando eu digo que eu me superei no primeiro livro, eu me superei mesmo. Porque até eu relendo o livro, eu fico arrepiada em umas cenas que estão maravilhosas. E sobre a quantidade de páginas, ele ficou um pouquinho maior do que o primeiro livro. Ele está com cerca de 300. Então, mais história para vocês lerem. Mas se tem uma coisa que eu posso dizer, é que vocês não estão preparados para as reviravoltas, os segredos revelados, nem para o final desse livro. O final. Eu chorei escrevendo o final. Fiquem com essa dica. Então já corre para garantir essa lindeza na pré-venda e não perder os brindes lindíssimos. Esse cartaz de procurada da Rainha Noturna saindo diretamente de Florentia. E esse pôr ser da Amora autografadíssimo por mim. E é isso, galera. Se você conhece alguém que ama a princesa de astrada, já compartilha esse vídeo com a pessoa, porque ela não pode perder isso. Então manda o link do vídeo para ela. E é isso. Bora fazer esse livro ser um sucesso de novo para a gente garantir o livro 3, 4 e por aí vai. Então compartilha muitão. E é isso. Muito, muito obrigada por todo o apoio de vocês e por me apoiar mais uma vez nesse sonho, por fazerem o primeiro livro ser um sucesso. E sabe, por me apoiarem em continuar escrevendo e criando tudo. Amo vocês e muito animada para vocês lerem logo essa história linda que eu me dediquei muito para entregar o melhor para vocês. Então é isso. Muito obrigada por tudo. Um beijão para vocês e tchau.